E aí pessoal, estamos aqui em mais uma edição do UFC A gente está aqui acompanhando o co-evento da noite Que é Rob Lawler contra Neil Magny E começou agora a luta Rob Lawler que está vindo de uma fase bem ruim Ele está com três derrotas seguidas Contra Rafael dos Anjos, Kobe Coulton e Ben Askren Já o Magny teve uma suspensão por doping Que ele ficou parado por um tempo Então das últimas três lutas ele venceu duas Curioso, parece que o Lawler veio para quedar o Magny Eu não sei se isso é uma boa estratégia Como eu falei, parece que não foi uma ideia muito boa Tentar quedar o Magny O Magny agora está nas costas do Lawler Eu realmente não estou entendendo qual foi a estratégia do Lawler Porque ele se entregou para o Magny, cara Fim do primeiro round, 10 a 9 mil Magny O Lawler começou com uma estratégia completamente equivocada Ele começou na trocação, ele encurralou o Magny A base dos socos em pé, só que aí foi tentar quedar E meio que se entregou para o Magny, que no chão é muito superior a ele Tem um jiu-jitsu muito melhor do que o Lawler Então vacila aí do Lawler Segundo round agora Vamos ver se vai ter ajuste no jogo do Lawler Por enquanto, o Magny está sobrando na luta Sobrando nesse round também O segundo round acabou Dessa vez teve menos ação do Lawler em pé E basicamente a grande maioria do round foi o Magny Em cima do Lawler, depois que ele conseguiu derrubar Acho que foi 10 a 9 mil Magny, que está vencendo a luta por 20 a 18 E o ex-campeão se complica cada vez mais Último round agora, Mil Magny e Rob Lawler E o Lawler foi quedado de novo E é isso aí, acabou a luta Para mim, mais um round para o Magny A minha pontuação foi 30 a 27 O Lawler que acabou pegando essa luta de última hora Não rendeu muito, não teve um grande momento assim na luta Foi praticamente um monólogo do Neil Magny Que teve uma boa performance, quedou o Lawler round após round E ficou por cima, dominando Quando eles ficavam em pé, ele tentava buscar o clinch Fazer aquele dirty boxing Que foi uma coisa que o Rafael dos Anjos fez bastante contra o Lawler E deu certo E é isso aí, 30 a 27 Decisão oficial dos juízes Decisão unânime para Neil Magny Que venceu a luta Sinceramente, cara, eu não sei o que vai acontecer com o Rob Lawler Ele que é o décimo terceiro do ranking Provavelmente na próxima luta Ele não vai ser mais o ranqueado Mas que ele vai sair do ranking E em relação ao Neil Magny Ele ia enfrentar o Jeff Neal Hoje Acabou que não deu E o Rob Lawler entrou no lugar E, cara, como o Jeff Neal está acima dele do ranking E aí, até que é uma luta interessante Para os dois Eu acho que o caminho agora do Magny É remarcar essa luta Tentarem de novo ainda esse ano E é isso aí E assim ele vai tentar escalar mais uma vez a categoria E aí, é isso aí, galera Essa foi a luta do Rob Lawler contra o Neil Magny Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like E ative o sininho das notificações Para não perder o próximo conteúdo Segue lá no Instagram Que tem conteúdo diário Tanto de melhores momentos das lutas Como também de notícias do mundo do MMA Muito obrigado, galera E até a próxima Sous-titrage Société Radio-Canada